A onda dos haitianos que chegam ao Brasil pelas fronteiras da Amazônia desafia o governo brasileiro e preocupa os senadores. A fronteira seca com os países sul-americanos, mais de 12 mil quilômetros, facilita a entrada clandestina dos estrangeiros. A Amazônia Ocidental é o roteiro preferido. Nós tivemos o problema dos haitianos, que entraram as pencas aí. E estão entrando num processo como que vive a fronteira dos Estados Unidos com o México, os chamados coiotes. Gente que agencia a chegada de imigrantes ilegais para se beneficiar de um mercado de trabalho que é muito amplo no caso brasileiro. Os haitianos inauguraram a rota. Difícil, perigosa e cara. Alguns chegam a gastar 6 mil dólares. Do Haiti, viajam por terra até a República Dominicana. De lá voam para países vizinhos, Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. Para então entrarem por terra na Amazônia brasileira. Todos reclamam e dizem que são obrigados a pagar propina aos policiais destes países. O Brasil recebe uma média de 50 imigrantes por dia. No início, eles passavam por essa ponte, vindo de Cubídia, na Bolívia. Mas hoje preferem a fronteira Peru-Brasil e entram pela cidade de Cruzeiro do Sul. Hoje, o Brasil abriga 700 imigrantes, a maioria do Haiti, mas também a gente da República Dominicana e de Senegal, na África. Todos estão neste abrigo improvisado. A área coberta seria para um posto de saúde. O espaço é pequeno, por isso foi feito um puxadinho com tendas. Mas alguns ainda dormem ao relento. Para passar o tempo, eles cuidam da aparência. Quem cuida de toda esta gente é Damião Borges. Até então, ele organizava a Liga Amadora de Futebol de Brasileia. Sem falar nenhum idioma, é ele quem mantém a ordem no acampamento. O quadro é desolador. Homens e mulheres lado a lado pelo chão, num calor amazônico de 40 graus. Tudo lembra os campos de refugiados de guerra. Em 2013, eu noto que tem vindo gente já com o poder aqui de Se Melhor. O cara chega de paletó. Mesmo assim, muitos chegam sem nada. O governo do Acre, com a ajuda de comerciantes e da população, fornece até os produtos básicos para higiene pessoal. Aqui tem lugar para lavar roupa. E apenas 10 sanitários, nestas condições, para 700 refugiados. Não há fossa e os dejetos são despejados sem tratamento. O risco de proliferar alguma doença é grande. O Haiti ainda convive com o surto de cólera. Nós tínhamos 14 sanitários, mas eram de vasos sanitários. Mas eles usavam e não jogavam água. E com isso entupiam. E nós fomos destruirmos, fizemos agora aqui e solucionou o problema. Três vezes ao dia, os refugiados recebem alimentação. No jantar, arroz, macarrão, frango e legumes. Tudo bancado pelo governo federal a um custo mensal de 250 mil reais. O momento mais esperado é a chegada da Polícia Federal. Ela cadastra um a um, emite um crachá com CPF e fornece a carteira de trabalho. Os migrantes ficam neste acampamento por um mês, em média. Até partirem para o sul do Brasil em busca de um emprego. Mais do que nunca é necessário ter uma ação enérgica e definitiva por parte do governo do Brasil, que está lá como força da ONU, presente. E que se nós, brasileiros, não resolvermos isso, que outro país vai poder resolver ou estabelecer uma relação que de fato seja respeitosa com os haitianos. O repórter Senado também tratou da discussão sobre os projetos que pretendem regular a publicidade infantil. Sério, Kiara? Sério! Vocês imaginam a vida de vocês sem nenhum comercial? Ah, eu imagino uma vida perfeita. Muito melhor. Sim, mas às vezes eu até gosto de não ser pagando disso, senão são engraçados. Poucos. Poucos. Estou pagando de filme, isso que eles têm. Eu acho muito irritante porque eles, na hora bem legal, na parte mais legal, vai para o comercial. A regulamentação da publicidade infantil está na agenda de discussões de senadores e deputados. Pelo menos 15 projetos sobre o assunto estão nas duas casas. Em busca de consenso, os parlamentares têm debatido as propostas em audiências públicas nas comissões temáticas. O Instituto Alana acompanha essa discussão desde 2006. O projeto mais emblemático sobre essa discussão, ele já tem andamento aqui há mais de 10 anos. A primeira tentativa de regulamentar a publicidade infantil é de 2001. O texto original prevê a proibição total da publicidade dirigida às crianças até 12 anos de idade. O projeto já foi aprovado em três comissões da Câmara dos Deputados e ainda precisa ser analisado por mais uma comissão antes de seguir para o Senado. O direito do anunciante de se comunicar com seu público e o dever até de prestar informações comerciais estaria em risco. O ideal seria realmente proibir qualquer tipo de mensagem diretamente dirigida à criança dessa faixa etária. A nossa posição é radicalmente contra qualquer tipo de restrição, qualquer tipo de censura. O Estado tem que controlar até porque tanto o rádio e a televisão são concessões públicas. Pode até diminuir um pouco o apelo, mas não a ponto de tirar totalmente. Não é o governo que vai decidir o que seu filho vai aprender ou não. José Eduardo Romão é especialista em direito constitucional e foi diretor do Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. Para Romão, com a tecnologia atual, os televisores já deveriam ter uma espécie de bloqueador de conteúdos. Se essa opção não está posta, não há esforço da indústria, o governo não se mobiliza para exigir e regular esses aspectos relacionados à publicidade, parece que o caminho fica apenas o da proibição. Existem muitos países que estão regulando a publicidade em geral dirigida ao público infantil. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Noruega, Irlanda, Bélgica, Áustria, Grécia já possuem normatizações específicas em relação à publicidade infantil. A proibição na Suécia existe desde 1996. Diariamente, até às nove da noite, nenhum comercial exibido na TV aberta pode conversar com a criança. A proibição afeta a televisão aberta. A Suécia, como o mundo inteiro, recebe televisão a cabo originária de diferentes países. Então, não é uma regra que proporcione o resultado que apregoam e que mostra que a Suécia e outros países escandinavos adotam também a autorregulamentação como complemento. Em Quebec, uma das dez províncias do Canadá, a publicidade infantil para os menores de 13 anos também foi banida há quase três décadas. E não existem provas de que tenham resultados eficazes no sentido de proibir essa publicidade infantil. Óbvio que você tem que ter uma regulamentação da publicidade infantil, sim. Mas a proibição é de um radicalismo extremo e desnecessário. Outro projeto em discussão no Congresso é o do senador Vital do Rego. A proposta estabelece 12 restrições em relação à publicidade infantil, algumas já previstas no Código do CONAR. Pelo texto, a propaganda não pode dirigir apelo de consumo diretamente à criança ou adolescente com verbos no imperativo. O comercial não pode ser feito em formato jornalístico. Também não pode provocar na criança sentimento de discriminação por não ser consumidor do produto ou serviço anunciado. O projeto traz uma novidade. Prevê a proibição de anúncios de alimentos com excesso de sódio, açúcar e gorduras. A publicidade é útil ao país. A publicidade tem que ser útil às crianças também. E aquelas publicidades que são nocivas à formação do caráter, à formação educacional, à formação da saúde da criança, essas nós temos que banir. O projeto foi apresentado em outubro de 2012 e aguarda votação na Comissão de Direitos Humanos. O senador Jim Argelo é o relator da matéria na comissão e tem conversado com diversos setores da sociedade para tentar um ponto de consenso. Você tem que combater propagandas violentas, propagandas aonde é discriminatório, com efeitos negativos, etc. Você tem que combater. Mas você alienar a criança também não faz sentido algum. Então, esse ponto de equilíbrio que é a questão. O mercado, ele não quer que haja uma legislação específica regulando o direcionamento de mensagens publicitárias ao público infantil às crianças menores de 12 anos. O mercado entende que a autorregulação, ou seja, uma regulação dele próprio, feita por ele próprio, seria suficiente para resolver qualquer problema. Mas e as crianças? O que elas pensam sobre o assunto? Perguntamos a este grupo de amigos. Eles moram em Brasília, têm de 9 a 12 anos de idade, são de classe média e têm acesso às tecnologias. Podia ter menos propaganda de comida, porque às vezes incentiva as crianças a ficarem comendo. A propaganda só fosse no final do programa que a gente está vendo, para não interromper também. Não deveria ter tanta propaganda de brinquedo, porque não é muito legal. Eu queria ter um equipamento cabulosamente cabuloso que desligassem as propagandas de tudo, do mundo todo, e isso é legal. O repórter Senado Retrospectiva termina lembrando como foi o processo de construção da Carta Cidadã. Um momento rico e único da história do país. Isso aqui é ouro em forma de documento. Isso aqui é exatamente aquilo que faz com que a gente seja um país democrático, livre, em que todos nós estamos dentro do que é chamada Casa do Povo e realmente é. É o original da Constituição. Quando abriu a Constituição e quando fechou, foram dois momentos de emoção. Declaro promulgada. Aquilo é inesquecível e emocionante. A missão dos 559 parlamentares, 487 deputados e 72 senadores, era escrever a oitava Constituição do Brasil em 165 anos de história independente. Constituição desejada desde os anos 70, com a ruptura e edições dos atos institucionais do regime militar. Naquele momento, a gente sonhava em realizar todo aquele conjunto de reivindicações que constituiu a nossa luta contra o regime autoritário. Eu tive que me legitimar, exercer a presidência e fazer a transição democrática, fazer a constituinte e procurar mudar o Brasil voltado para o setor social. Primeiro, foi preciso definir as regras do processo constituinte, fazer um regimento. Este é o original da resolução, aprovada em 24 de março de 1987. Está guardado no arquivo da Câmara. São 2.708 caixas de documentos originais, com tudo o que foi registrado em papel. Atas, diários, anais dos discursos, jornais, além de negativos, fotos e áudios. A constituinte teve três etapas, das comissões temáticas, a fase da comissão de sistematização e a votação dos anteprojetos no plenário em dois turnos. Foi um momento que todo mundo veio e falou assim, e o parlamento foi o nosso palco, onde a gente entrou. Cada uma das oito comissões temáticas tinha três subcomissões. Nas audiências públicas, eram ouvidas todas as vozes. Os relatórios produzidos nas 24 subcomissões deram origem ao primeiro projeto de constituição, levado para sistematização. Trabalho feito pela primeira vez com a ajuda da informática, com os computadores do Prodazem, dia e noite. Foi um esboço de dois mil e tantos artigos, parágrafos, e acabamos reduzindo a 245. O texto que saiu da comissão de sistematização era fruto da ala progressista do PMDB, liderada por Mário Covas, e provocou reações. Nasceu o Centro Democrático, o Centrão, que conseguiu alterar o regimento interno e assim mudar as propostas nas votações em plenário. Eu fazia parte do grupo que pensava que a liberdade de empreender era fundamental que se preservasse na Constituição. A história do Centrão, até certo ponto, escoimados os vícios que tinham do radicalismo, prestou um bom serviço. A última votação da Assembleia Nacional Constituinte foi na madrugada de 2 de setembro de 1988. Fim dos trabalhos com direito à comemoração e chuva de papel picado. No dia 22 de setembro, o plenário aprova a redação final, em turno único e em votação global. Nasce a Constituição com 315 artigos, nove títulos, 245 disposições permanentes e 70 transitórias. Em 20 meses de produção, mais de 5 milhões de pessoas passaram pelo Congresso Nacional. Foram 330 sessões plenárias, mais de 61 mil emendas, 182 audiências públicas, 122 emendas populares e somaram mais de 12 milhões de assinaturas. Mas afinal, que Brasil, a Constituição de 88, ajudou a construir? Um país mais solidário, mais democrático, mais inclusivo. Acho que ela foi uma história de sucesso, sobretudo porque propiciou ao país o seu mais longo período de estabilidade institucional.